E aí, crianças! Lino Adenan e mais um vlog diário pra vocês! E hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira é sempre um dia bom, porque no final do dia tem gira da Casa da Vó Maria Rosa, né? Tem trabalho espiritual lá. É sempre um dia bom e também tem conto do meia-noite, né? Mas hoje vamos logo pro papo, vai, que eu tô meio atrasado pro trabalho. Me perguntaram lá no YouTube, aliás, pediram pra que eu compartilhasse com vocês uma história bacana da espiritualidade que eu tenha passado ao longo desses anos. Alguma coisa que tenha me marcado, alguma experiência que tenha me marcado. Eu achei muito louca essa pergunta, porque raramente eu falo de mim, né? Na verdade, eu não gosto muito de falar de mim, não. Mas eu tava pensando enquanto eu tava andando pra chegar até aqui, se eu tive alguma experiência com relação a espírito... Eu acho que o camarada que perguntou isso tava querendo saber se eu já vi algum espírito, se eu já fiz alguma coisa desse tipo. Não, véi. Como eu disse pra vocês já em alguns outros vídeos, eu sou completamente... Para, cachorro. Eu sou completamente standard. Eu não vejo, eu não ouço, eu não sonho, eu sou completamente standard. Não teve nenhum tipo de experiência desse tipo, assim, comigo. Entretanto, teve algumas experiências na minha caminhada espiritual que me marcaram. A primeira delas, eu acho que foi o meu teste, que a gente chama aqui, né, em São Paulo, particularmente no mundo que eu circulava, de teste de coroa. O terreiro que eu frequentei, pra gente fazer a obrigação, né, a passagem de assistente para médium trabalhador, médium passista, a gente fazia um teste prático, que era pegar a pemba. O terreiro tinha lá seus trezentos e tantos médiums. O dirigente escondia a gente numa salinha guardada lá e espalhava a pemba pelo terreiro inteiro e pegava uma pemba específica e escondia ela. Podia estar misturada entre as outras, podia estar no bolso de qualquer pessoa, enfim. E aí a gente voltava, incorporava e tinha que achar a bendita pemba, o teste da pemba, né. A gente traz esse teste até hoje com a gente na casa da avó. Esse foi, acho que, a experiência mais louca que eu já fiz, cara. Porque no meio de trezentos médiums, tava no bolso da minha madrinha. E eu achei, como a grande maioria das pessoas. E foi foda, foi foda. E a segunda experiência mais legal que eu tive... Aliás, eu acho que eu vou resumir em três, tá. A segunda experiência mais legal espiritual que eu tive foi a abertura da casa da avó, né. Porque eu já tinha um tempo de experiência, mas eu tinha acabado de fazer coroa. Eu sempre fui ogã, né. Eu sempre fui a tabaqueira, então, tipo, eu nunca tinha incorporado direito, assim. Eu tinha acabado de fazer coroa, eu tinha dado três meses de passe, que dão uns doze passes. Aí a gente abriu o casa da avó Maria Rosa. Eu não fui pro passe direto, fui como ogã. Mas o início da abertura do terreiro foi bem legal, do centro. Foi bem legal. Porque, mano, esse cachorro não para de latir, velho. Porque a gente passou por todos os perrengues que a gente pode passar, né. A gente teve, sei lá, uns seis meses só de demanda, enfim. Foi bem legal também. E a terceira experiência mais legal da espiritualidade que eu tive foi quando os mestres do Oriente, né, que é uma corrente espiritual, deram permissão para a gente abrir a escola do Grande Oriente. Foi um processo gradativo, levou quase cinco anos de estudo, de aceitação, de uma corrente específica lá do centro, auxiliando a gente. Para a gente chegar a abrir para todo mundo, né. Foi bem legal. Acho que foram as três experiências mais marcantes no meu mundo espiritual, na minha caminhada, na minha jornada espiritual. Teve algumas outras que relacionam outras pessoas, tá. Mas aí vocês sabem como é, né. Segredo de passe a gente não conta. Então eu não posso comentar essas coisas com vocês. Mas já teve. Eu vou falar um negócio que talvez fique meio absurdo, mas lembrem-se que a gente não toca um bando, embora os nomes se pareçam, tá. A gente acabou usando as mesmas terminologias por facilidade de assimilação das pessoas que vêm nos procurar, tá. Mas em determinado momento um Exumirim com quem eu trabalhava, o Faísca, ele teve a oportunidade de subir de cargo, digamos assim, e foi condecorado com o trabalho na linha de Exu, ele virou o Exu do Fogo. Foi um rito bem bonito que teve também, foi uma passagem bem legal. Depois dessa a gente teve mais, a subida de mais três mirins, eu acho. Foi muito legal. Teve umas coisas que aconteceram com o Salomão, que é um dos pretos velhos lá, que também foi muito legal, ligado à casa do Grande Oriente. Teve a abertura da escola, que a primeira turma foi sensacional, que foram os médiuns da própria casa. Cara, tipo, eu acho que teve muita coisa legal na minha vida aí, com relação a isso, né. Não com relação a tratos, tipo, ah, eu tava andando na rua e vi um espírito, sei lá, isso não teve mesmo. Mas esse tipo de... Ah, teve umas histórias que a Ana conta, né. Que, tipo, às vezes... Teve uma vez que eu tava no quarto, ela tava no quarto, deitada na câmera, eu tava na porta do quarto, atrás de mim tinha um corredor escuro. E ela pegou uma câmera fotográfica digital pra tirar uma foto minha. Na época que os celulares não faziam isso ainda. Sou véio, né. E aí ela disse que ela viu um LCD da câmera, uma mão chegando, assim, batendo no meu ombro. Na hora que ela bateu no meu ombro, eu virei. E aí ela bateu a foto e ficou esperando. Até aí tem umas historinhas, assim, mas acho que nada relevante. O relevante mesmo foram essas experiências mais materiais. Beleza, gente? Então eu fico por aqui. Vocês sabem, né, no fim de semana eu não gravo, não tenho vídeos diários. Vocês sabem também que quarta-feira que vem eu vou continuar com a sessão de perguntas e respostas do Sou Médium. E agora, porque tem aqui um montão de perguntas. Se você tem dúvida, coloca aqui embaixo. Se inscreve no canal. Aguardem até a noite, porque tem contos do meia-noite. E um ótimo fim de semana pra vocês.